Carlinhos Maia fala da dupla Zenete Cristiano e surpreende. Ana Castela no BBB. E o Luan Santana foi criticado por cheirar calcinha. Ex-empresário de Marília Mendonça perde a ação. Isso tudo nos absurdos da semana. Gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Benton. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, ó. Fortalece o nosso canal para os algoritmos do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Que é um conteúdo massa. E faz com que os algoritmos entregue para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho. E não esqueça de nos ajudar a chegar a um milhão de inscritos e ganhar a plaquinha dourada a tão sonhada, gente. Ó, um aviso rápido aqui, ó. A gente tem um segundo canal agora, que é os bastidores aqui do TV, meu sertanejo. São resenhas, histórias, nossas e tudo mais. Confere lá, o link está na descrição. Bom, turma, vamos voltar aqui e iniciar a semana. Inclusive, boa semana para todo mundo. Com o nosso quadro Absurdo da Semana, que consiste em nós atualizarmos vocês com os principais assuntos da música sertaneja. Então, bora que bora para o primeiro assunto. Isso mesmo, turma. O influenciador Carlinhos Maia, ele acabou falando da dupla Zenete Cristiano. E acabou surpreendendo todo mundo com o que ele falou, né? Isso porque a dupla foi fazer um show em Penedo, Alagoas. O lugar onde o Carlinhos Maia nasceu e cresceu e construiu aí toda a sua vila, né? Do Carlinhos Maia. E chamou a atenção do rei do Instagram o posicionamento da dupla em cima dos palcos, né, Miller? Exatamente. Além disso, ele diz, né, no vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, que a dupla deu três oportunidades para artistas locais. E também ele gostou muito do show. Para ele foi o melhor show, que ele já compareceu. E ele disse também um ponto muito importante, que é, ele não está nem aí em posição política, quem eles votaram nas eleições. Achei massa isso daí. Até para tirar da cabeça da galera. Ah, o artista é do lado da direita, é do lado do Bolsonaro, eu não vou escutar o cara, não vou no show do cara. Nada a ver, né? Confera aí o que ele falou. Só que é o seguinte, gente, olha, teve uma banda em especial que foi o Zenete Cristiano. Gente, eu não dava nada para o Zenete Cristiano, eu conhecia a música dele. Aí teve eles falando de política toda hora, não sei o quê. Eu disse, não quero me envolver, blá, 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 blá. Que show incrível do Zenete Cristiano. Na moral, que humildade. Sabe quantas vezes eles colocaram artistas da minha terra para cantar no palco? Três vezes eles pararam o show deles. Estou bebendo, peraí. E colocaram as pessoas para cantar, no maior amor, no maior carinho. Eu senti uma energia maravilhosa, não quero saber em quem eles votaram, não estou nem aí. Eu quero viver e curtir. E quero a música deles, achei eles humildes, achei eles massa, não só comigo, mas com o público. Me apaixonei pelo show, tomei todas, me diverti. Eu achava que o Cristiano não cantava, ele canta. Amigos todos. E arrasou, foi um dos melhores shows que eu fiz na vida, na vida. Vá por mim, é um dos melhores shows que vocês vão na vida de vocês, é o show de Zenete e Cristiano. Eu até salvei um pouquinho aqui, eu me surpreendi, na moral, na moral. Tipo assim, eu fui aleatoriamente. Ah, Zenete e Cristiano, ok. Que essa atitude do Carlinhos Maia seja um exemplo para outros influenciadores da gente, que tem opiniões políticas diferentes dos cantores sertanejos, que comecem a falar bem do show, da parte profissional de cada artista. Bora para a próxima notícia. E ela, uma grande artista, né gente, com um dos nomes mais falados dos últimos tempos, Ana Castela, desmentiu um seguidor que estava querendo saber se ela foi confirmada na lista do BBB. Ela respondeu ali a pergunta, o seguidor perguntou, vazaram tal lista do BBB e seu nome apareceu lá. É verdade? Deus me livre, kkk. Fake news total. Ah, eu concordo, assim, pelo tamanho que ela está no cenário musical, eu também negaria. Mas eu, no meu posicionamento aqui, eu iria fácil. E ainda ia deitar e rolar em cima dos mimizentos lá. Se eu fosse Ana Castela, eu também iria, até porque ela parece uma menina muito agradável, jovem. Ela tem ali as redes sociais muito fortes, né? Um clube de fãs, de admiradores. Se eu fosse Ana Castela? Se eu fosse Ana Castela, eu iria. Agora, ela no hype? Ia, ia. Ela não precisa disso. Não, mas ó, pensa bem, Ana Castela acabou de lançar uma música nova. Eu ia deixar um trabalho gravado e ia fazer os lançamentos lá dentro. Ainda mais ela que parece uma menina simples, gente boa, legal. Eu acho que só ia reafirmar a personalidade. É, eu acho que daria pelo menos das caras, já pensou? Faz duas semaninhas ali e... Tem que sair antes do carnaval, né? Pra aproveitar o carnaval, fazer uns shows. Mas assim, se eu fosse uma pessoa conturbada, como algumas cantoras sertanejas por aí, iria, é do forró, eu não iria. Mas se eu fosse Ana Castela, eu iria. Verdade. Eu não iria, mas enfim, cada um tem a sua opinião. Comenta aí, você iria ou não? Agora vamos falar dele, o príncipe aí do sertanejo, o gurizinho, né? Luan Santana, isso mesmo, turma. Ele está sendo criticado porque ele está cheirando calcinha. É brincadeira. E aí, uma das calcinhas que ele cheirou lá, né? Falou que foi uma das calcinhas mais cheirosas que ele já cheirou. Confere aí o vídeo. É, e aí as pessoas saíram lá na Globo, saindo tudo quanto é lugar, que as pessoas estão criticando aí o Luan Santana porque ele namora, ele é noivo e tudo mais. Mas, ai, meu Deus do céu. Mas as pessoas têm que entender que ele não está pegando a calcinha da rua de uma pessoa e cheirando. Ali é um artista em cima do palco, sabe? É lógico que você tem os seus princípios e tudo mais, mas ali é um tchan, assim, para... As mulheres gostam de jogar calcinha para ele cheirar, velho. Pior que se tivesse fedida, né? Pelo menos estava cheirosa, sabe? Vamos pensar. A pessoa que leva a calcinha, ela não está usando a calcinha, tira e joga para ele. Porque essa pessoa, ela, entendeu? Perdeu alguma coisa na cabeça dela, porque não vai estar cheirosa essa calcinha. As chances são mínimas, entendeu? Você passou o dia inteiro ali na fila para entrar no show, minha amiga. Não vai estar bom o negócio. Então, assim, ela leva uma calcinha na bolsa perfumada e joga. É como se ela estivesse jogando uma flor, entendeu? Um mimo, um ursinho e tal. E ele, como um artista, vai lá, né? Faz todo aquele charme. E a pessoa que está com a Santana está consciente dessa ligação entre ele e as fãs. Então, ela não deveria se sentir incomodada, porque profissional é uma coisa, pessoal é outra. E, enfim, se o Miller fosse cheirar as calçolas das meninas, eu não ia gostar muito, porque ia ser algo novo para mim, né? Mas se eu... Tipo, o Luan Santana já está há muitos anos no mercado. É, e o Luan, se você for parar para pensar, foi uma evolução. Antigamente, jogavam ursinhos, cartazes. Hoje, jogam calcinha. Porque ele ficou caliente, ele ficou um homem de letra. Ela evoluiu, cara. Então, as pessoas têm que entender também, né? Essa evolução do Luan não é sempre que vai ter que jogar ursinho. Joga calcinha mesmo, velho. Pelo amor de Deus. Povo chato também. Tem gente que cheira coisa pior aí. Se ele não quiser cheirar calcinha, aí já vão falar que ele não gosta de mulher, que ele não gosta de calcinha. Não, aí se pega a calcinha lá e dá uma bicuda na calcinha. Nossa, não gosta dos fãs. Fala de respeito, é. Pô, mano, fica difícil, né, velho? Pelo amor de Deus, deixa o cara, cara. Pelo amor de Deus. E ex-empresário de Marília Mendonça perde a ação. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui, né? Ele entrou com uma ação aí com a empresa Marília Mendonça, né? Pós falecimento da cantora. Ele pediu nove milhões de reais da herança da artista. Ele disse que tem ali umas coisas mal resolvidas, né, contratuais, que não resolveram. A cantora, né, faleceu. E ele queria a parte dele. E ele perdeu essa ação. É, rapaz, difícil, né? Delicado. A gente não tem como que falar muitas coisas aqui sobre isso. Até porque a gente não quer receber um processo, né? Mas a gente tá passando as notícias aqui pra vocês. E a gente não sabe também, né? Se o cara tinha direito a alguma coisa, não tinha. Até porque a gente não tá lendo o processo. O juiz deferiu, assim que se fala? Indeferiu. Indeferiu aí o pedido dele, né? Sobre os nove milhões da herança da Marília Mendonça. E é isso. Não vou deixar a minha opinião aqui. Porque não tem como a gente dar uma opinião numa coisa... Que é sigilosa, né? É, sigilosa. E na decisão de um juiz. Não vou falar que o juiz errou ou acertou. Mas provavelmente ele deve ter acertado. E quem sou eu aqui pra ficar descendo o pau no cara, né? Ele perdeu, tá tudo certo. Vamos seguir pra próxima. Então é isso, turma. Os absurdos da semana. Os principais assuntos aí do mundo sertanejo. De uma forma resumida, de uma forma direta. E sempre com a nossa opinião. Na última aí eu pipoquei. Tá certo, mas... Ah, não. Então, fala da opinião de vocês. Se vocês iriam pro BBB. Se vocês gostariam de um artista além da posição política dele. Se vocês acham que 9 milhões na conta era justo ou não era. E se vocês cheirariam a calcinha das suas fãs. Eu cheiraria fácil. Se você deixaria seu marido cheirar as calcinhas das fãs dele. Eu cheiraria. Eu ia apanhar em casa? Não sei, velho. Vamos conversar melhor sobre isso. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Fumo! 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 Obrigado.